Opa, tá me vendo? Porto Alegre, tamo junto é o seguinte Encontro marcado e confirmado 4 de março na Arena Grêmio, na Expo Baixo, viu? Tamo junto, né? Quem aí gosta de Hungria Hip Hop? Hungria Hip Hop vai fazer um super show dia 4 de março, aonde? Em Porto Alegre, no estádio Arena Rapaziada, tem um link na descrição do vídeo, onde você clica e vê todas as informações desse evento da Expo Baixo na Arena do Grêmio Ingresso antecipado na internet ou então nos postos de venda Legendas por TIAGO ANDERSON